Olá, diretamente de dois corregos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. E lembrando a você, hein? Dor de amor tem jeito como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online. E claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. Vamos então ao e-mail dela. Meu nome é Thao, tenho tantos anos, moro no Rio de Janeiro. Já vi a maioria dos seus vídeos e inclusive já enviei um relato que estou esperando virar vídeo. Nossa, já está mandando outro então. Esse e-mail não é um relato, mas sim um comentário sobre algo que tenho visto muito e gostaria que você desse o seu ponto de vista sobre o assunto. Tenho percebido cada vez mais pessoas que não conseguem finalizar os relacionamentos como um todo. Não querem mais ou nunca pensaram em ficar com aquela pessoa e mesmo assim a deixam em banho-maria. Ficam alimentando seus sentimentos para quando se sentirem sozinhos terem com quem conversar ou com quem sair. Não tenho esse costume e quando termino algo não consigo ficar mais ou menos. Acabo ficando sozinha mesmo. Mas tenho visto um número cada vez maior de pessoas que fazem esta outra opção e por isso nunca estão sozinhos. O que me fez pensar se o que faço está correto ou se deveria repensar meu jeito de me relacionar, não fechando completamente as portas. Olha isso, né? Quer dizer, a maneira de agir dos outros coloca em xeque o nosso próprio ser. Por isso que eu falo que a gente tem que se enraizar. Não, esse é um tipo de comportamento que eu não quero. Se a pessoa quer fazer, meu, você é livre e não vou te condenar por conta disso. Desde que você não queira me colocar no seu congelador, que é o termo que eu utilizo constantemente aqui no canal. Tem pessoas que gostam de colocar as outras no congelador. Para a hora que bater aquela fominha eu vou lá e descongelo. Como? Entende? É o congelador emocional, o congelador sentimental. A pessoa não quer mais, mas ela não diz isso claramente e abertamente. Ela fica sempre mantendo ali aquela coisa. Faz a manu, ou como alguns amigos meus dizem, fazer a manu, fazer a manutenção. De vez em quando, o que é fazer a manutenção? É viver de migalha. Porque de vez em quando você joga um milhozinho para manter a galinha no seu quintal. Sabe? Para domesticar. Amanhã, depois, se eu quiser, né? Porque lá no sítio, olha, me lembrei do sítio, já que eu dei o exemplo da galinha. Nossa, me lembrei da infância, né? Quando eu era criança lá no sítio. Eu me falava... Aí a galinha associa, né? Quando a galinha escutava... Ah, já vinha aquela galinhada. Porque sabia que ia ter milho. Você vê que coisa? Aí elas se aproximavam. Por quê? Porque galinhas sempre ficam muito afastadas. Elas são ariscas, né? Elas ficavam sempre afastadas. Tipo... Eu não vou me aproximar, não. Vou para a panela. Deixa eu ficar aqui. Aí você fala... E joga. Elas já associavam, então elas vinham. Era o momento em que elas se aproximavam. Quer dizer, tem gente que faz isso na vida emocional. De vez em quando joga um milhozinho. De vez em quando faz... É o pipipi do WhatsApp. Oi, sumido! Não é? Ai, ai! E eu não estou isento a isso também, né? Estou falando porque isso aí... De vez em quando vem lá no meu WhatsApp. Oi, sumido! Eu penso... Ah, está querendo jogar milho, meu bem? Está querendo jogar milho aqui? Está achando que eu sou galinha? Está. Está fazendo pipipi pipi 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 pipi? Eu até respondo por educação, meu bem. Mas não porque eu estou ali. Porque eu vou para o quintalzinho A hora que quer, da forma que quer Quando quer A hora que é conveniente Vai fazer pipipipi para sua mãe Você entendeu? Aí somos nós que nos posicionamos, meu bem Eu não gosto de fazer isso Eu não gosto de jogar milho e fazer o pipipipi Agora, tem gente que faz E eu vou querer, oh, porque as pessoas estão fazendo Então eu também vou fazer Não, eu não vou fazer Eu não vou fazer Porque eu não gosto Porque não corresponde ao que eu quero para a minha vida Eu não vou fazer porque eu não acho bacana Eu não gosto de ficar enganando as pessoas Não acho bacana Não acho legal Ficar simulando uma coisa Só para eu fazer a Manu de vez em quando Não, meu Não vou fazer isso E quando fazem comigo? Eu me posiciono Entendeu? Eu me posiciono A não ser que eu queira dar uma ciscada naquele quintal também Mas aí, ué Ué O interesse é mútuo Entendeu? Estou livre Estou solteiro Estou desimpedido Não estou? Se a pessoa que veio com pipipipi Se eu estou afim de ciscar naquele quintal também Quer dizer Alguém está ferindo alguém aqui? Não, né? Alguém está ferindo alguém aqui? Não Então Você vê que coisa Às vezes a gente complica muito as coisas Aí, Luiz, por que as pessoas fazem isso? Meu A gente fica tão preocupado no porquê os outros fazem E a gente não se pergunta O que eu vou fazer Diante disso que eles fazem É isso que verdadeiramente importa A gente fica tão preocupado no porquê as pessoas fazem isso Por que elas agem assim? Meu, deixa elas Elas estão na liberdade delas Agora, eu também tenho liberdade Eu não sou uma galinha condicionada Que só porque fez pipipipi Eu vou A não ser que eu queira Por quê? Porque eu tenho consciência Porque eu sou um ser de razão Então o que importa é como eu me posiciono diante disso Como eu me posiciono diante disso É isso que verdadeiramente importa Pô Gente Aí a gente se coloca A gente assume nosso papel Isso aí é muito bacana Quando a gente consegue fazer isso Quando a gente tem essa sensibilidade De entender dessa forma As coisas ficam muito mais leves A gente deixa de se incomodar Porque a pessoa fez o que fez Porque agiu do seu arquivo O que importa é como eu vou agir Diante do que ela fez É isso que importa É a minha vida Né? Inclusive Escutei ontem De um homem de 29 anos Que se diz maduro Que tudo é questão do momento Por isso Nesse momento Ele não está interessado Em ter um relacionamento sério Mas que possui quatro Isso mesmo Quatro mulheres maravilhosas Que satisfazem muito bem E que são para casar Fiquei boba com isso Que forma mais imatura E doentia de se relacionar E que forma mais estranha De se permitir ser feita De objeto pelo outro Minha querida Deixemos cada qual Com a sua consciência Não é verdade? Aí é que está Ele se posiciona Dessa maneira É o que eu disse Se ele jogou o milho Se elas entendem Que é um milho E você entendeu? Ah, ele está fazendo Pipi, pipi, pipi Só vem me mantendo O quintalzinho dele Ah, meu bem Aqui, ó E eu estou aproveitando Também é dele Eu estou afim De ciscar naquele quintal Quem disse que eu estou afim De ter alguma coisa séria Com ele? Deixa ele se achando Olha lá Então, quer dizer O cara está se achando Quando na verdade Meu bem Na verdade ele jogou o milho E ela foi lá Comeu Virou as costas Foi embora Nunca vai para a panela dele Aproveitou Comeu do milho Que ele deu para ela O tempo todo E nunca ela vai para a panela dele Estou dizendo que ela não vai Para a cama dele Panela dele não cai na rede Não cai na lábia dele Estou dizendo que não vai para a cama Ela vai para a cama Porque ela quer Porque ela é livre Porque ela tem a liberdade dela E se ela quer Ah, vou aproveitar ele Estou solteira Estou linda Estou bela Não sei o que Minha vida Deixa esse trouxa Achar que ele me tem A hora que ele quer Deixa ele achar Deixa ele pensar Vem, deixa Ah A gente às vezes Cria tantos Rótulos e coisas E indignações Oh, 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 oh Deixa O que importa é quando A gente ter O senso crítico Para a gente não ser uma idiota E não ser um idiota Na mão dos outros Os outros estão jogando milho E a gente acha que não Que é Oh, oh, oh Que é o banquete Milhozinho Milhozinho E a gente E o, né Ah, tudo o que Vá, vá, vá Tá achando que A gente tem senso crítico A gente se toca A gente se liga Você entendeu? Agora Assim como eu posso falar Pô, tá querendo jogar milhozinho aqui Não sei o que Tá achando que Meu Para E a gente corta Se a gente acha que é interessante cortar A gente corta Isso aí não tá me fazendo bem Então eu não quero nem comer O milho Agora eu tô dizendo Como que essas mulheres Se sujeitam a isso Se elas querem comer Mas elas não estão Jamais elas vão Papar nela dele Deixa elas Desde que elas tenham Consciência disso Aí a nossa vida Fica muito mais leve Aguarda ansiosamente O seu ponto de vista Aqui está, minha querida Meu ponto de vista, né Do blocked Ai meu Deus do céu, né Os congeladores Que existem por aí Enfim Inscreva-se Fico aqui aguardando A sua inscrição Participe de todas as sessões Aqui no canal Me acompanhe lá Nas redes sociais Facebook Instagram Tô colocando Muita coisa No Instagram Me acompanhe lá Muito obrigado Beijo no coração E um forte Abraço Legenda Adriana Zanotto